Atenção, atenção, o programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Atenção emissoras da Rede Nordeste de Rádio para o top de cinco segundos. A partir de agora, você vai estar frente a frente com Magno Martins. Boa noite, Nordeste. Hoje é terça-feira, vinte e um de abril de dois mil e vinte. Estamos iniciando mais um Frente a Frente pela Rede Nordeste de Rádio. São mais de trinta e cinco emissoras ligando o Nordeste do litoral, o sertão, a cabeça de rede. É a RIT 103,1 FM aqui no Grande Recife. A participação de Washington Luiz e a sonoplastia de Aldo e Júnior. Quem gosta de política fica aqui com a gente até as dezenove horas. Bom, minha gente, hoje é feriado nacional em comemoração a duas grandes figuras lendárias mártires da política nacional. O primeiro, o mártir da Inconfidência Mineira. Joaquim José da Silva Xavier, o tira-dentes. O mártir da grande revolução da Inconfidência de Minas Gerais, que de tanto lutar pelo Brasil, de tanto lutar pelo povo brasileiro, acabou sendo assassinado, esquartejado. Tira-dentes foi um dentista, foi tropeiro, foi minerador, comerciante, militar e ativista político que atuou no Brasil, mais especificamente nas capitanias de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Foi o personagem simbólico da conspiração denominada Inconfidência Mineira. É patrônio cívico do Brasil, além de patrono das polícias militares militares e polícias civis dos estados. Desde o advento da república em 1889, tira-dentes é considerado herói nacional. O mártir foi criado pelos republicanos com a intenção de ressignificar a identidade brasileira. E o dia da sua execução hoje, 21 de abril, é feriado nacional. Sua cidade natal, tira-dentes, a antiga vila de São José, do Rio das Mortes, lá em Minas Gerais, hoje está lembrando a sua grande figura, essa grande personalidade do país. E quis o destino que também de Minas Gerais, também no 21 de abril, morresse Tancredo Neves. Um político que ficou muito conhecido por ter sido o primeiro civil eleito à presidência depois de 21 anos de ditadura militar. A trajetória política de Tancredo iniciou-se na década de 1930. Foi interrompida pelo Estado Novo e retomada no final da década de 40. Ele participou ativamente dos governos de Getúlio Vargas e João Goulart. Durante a ditadura, Tancredo fez parte da oposição aos militares, se votou ao MDB, partido que foi uma das grandes trincheiras de oposição nesse país. Na década de 80. Ele foi um dos grandes nomes que lutaram pela redemocratização do Brasil. Apoiou as diretas já e foi eleito presidente no colégio eleitoral de 85, mas acabou morrendo antes de assumir a presidência da república. Eu lembro muito bem, eu era repórter do Correio Brasiliense na época e fui plantonista do hospital de base lá em Brasília. Isso está retratado no meu livro História de Repórter, onde eu acompanhava o drama de Tancredo Neves entre a vida e a morte. E ele acabou não tomando posse, quem assumiu foi José Sarney, morreu, foi enterrado em sua Minas Gerais, terra que amava muito e que fez história exercendo todas as funções públicas que um político sonha em um dia almejar como governador de Minas Gerais. Tancredo Neves foi um símbolo da resistência à ditadura. Tancredo Neves foi aquela esperança que representou para o Brasil de dias melhores, do fim de uma era negra, sombria, cuja simbologia era a farda dentro do exército ou nas ruas com os tanques, para chegar a respirar a liberdade e a democracia. Tancredo foi escolhido para fazer a transição desse regime autoritário para o regime democrático. Ainda chegou a compor o seu ministério, mas depois morreu, não tomou posse, quem assumiu foi Sarney. Mas Tancredo foi tão importante, deixou tanta saudade, fez tanto por esse Brasil e as pessoas acreditavam que ele era o redentor, ele era grande a solução desse país. Ele seria o grande transformador, ele seria o novo Getúlio Vargas, ele seria um marte como foi Tiradentes e acabou sem assumir o poder e acabou frustrando tantos brasileiros. O 21 de abril de 85 foi o 21 de abril de lágrimas como foi o 21 de abril de Tiradentes. O povo na ruas chorando, lamentando por alguém que tanto fez pelo povo. Eu tenho a certeza que Tancredo e Tiradentes ainda estão bem vivos, bem presentes na nossa memória. Eles são referenciais, deixaram um legado que nos inspira muito, deixaram um legado de orgulho do povo brasileiro. Viva Tiradentes, viva Tancredo Neves, viva o Brasil da democracia. Ele conhece de política, ele diz a verdade, abraça as causas do povo, ele diz a verdade. Magno Martins, falou, tá falado, Magno Martins, falou, tá falado, Magno Martins. Magno Martins, falou, tá falado, né. WAIU.